É lógico que na hora de comprar o seu carro novo, lógico, você quer um carro conservado, você quer procedência, você quer qualidade, quer um bom preço, mas além de tudo isso, aqui na Upveículos você encontra uma consultoria, um atendimento que faz a diferença. É isso aí, Katia, venha para cá, a gente vai fazer uma consultoria, vai mostrar o seu carro, você que tem um carrinho para colocar na troca, vamos tentar superavaliar o seu carro, vamos sentar você na mesa, mostrar quanto vale o carro, o que dá para fazer, o que dá para pagar, como é o carro que ele está pegando, qual é a média de mercado, a gente prefere ser transparente com o cliente e mostrar o que a gente tem aqui, que tem muita coisa de qualidade, o cliente vai gostar com certeza. tudo às claras e com preço bom sim, vamos mostrar? Sempre preço bom, Katia, vamos lá, Celta 2012, 4 portas, você que quer um carrinho com zero de entrada, um carrinho 4 portas, olha que bacana esse Celta, zero de entrada, Katia, 48 parcelinhas de R$ 649,00. Não vai dar nada de entrada, é um carro econômico, para quem quer economizar, está aqui. Zero, exatamente, ele já é flex, né? É um carrinho 4 portas, você que tem família, está um carro a um preço acessível e muito bom de qualidade. Agora, para quem quer carrão? Quem quer carrão, vamos lá. Corolla 2005, esse é um Corolla automático e um Corolla com couro. Corolla, a gente sempre fala, nosso carro-chefe aqui da loja, quem gosta de Corolla, não sai de Corolla, é um negócio impressionante. Quem é dono de Corolla, vem aqui, Katia, troca por outro, é um negócio impressionante. Corolla, entradinha mais 48 parcelas de R$ 599,00 automático e com couro, hein? Gente, está bonito esse carro. Já vamos falar da Montana, ela está completa, é isso? Essa Montana é completa, é uma Montana Conquest, tá? Uma Montana 2005, completa, ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico, muito bonita a Montana, 2005, média desse carro normalmente R$ 23.000,00. Vamos fazer, sabe por quanto, Katia? Quanto? R$ 19,490, é mole? Olha, e eu vou dizer, quando eles lançam esses preços bem abaixo dos tabelos, eles vendem muito rápido. A gente vende rápido, aqui tem que ter giro. E as ofertas da TV, temos que agradecer vocês aí, porque tem dado muito certo, a gente faz ofertas para valer de qualidade. Vamos mostrar essa CR-V aqui? Vem chegando. CR-V 2009, a CR-V é completa, né? Ela é super completa, é um carro alto, uma SUV, você que tem aí, a gente sempre fala isso, essa buraqueira da cidade que tem por aí, você passa reta, um carro alto, espetacular, 2009, completa, automática. Preço médio dela, R$ 56.000,00. Vamos fazer por R$ 51.990, Katia. Olha que linda que está, sem detalhes, automático, completaça, tem tudo. Ó, vou chamar para vir conferir de pertinho, porque realmente está um espetáculo. Enquanto o Zé vai girando aí pelo estoque, já quero lembrar, o seu estoque está muito maior agora, né? Muito maior, temos agora, a loja está praticamente com o dobro de estoque. Venha conhecer, você que já conhece, venha ver de novo. São mais de 80 opções aqui de qualidade, temos preço e qualidade, você vai gostar da loja, venha conhecer. Exatamente, já vamos falar de Corsa? Vamos, vamos sim, esse Corsinha é um Corsinha hatchback premium, tá? É o top de linha da época 2009, em direção hidráulica e conjunto elétrico. Ótimo. O Corsa está espetacular, com uma pequena entrada, mais 48 parcelinhas de R$ 499,00, Katia. Aliás, falando... Lindo esse carro, e outro, é quatro portas, importantíssimo frisar isso. Importante. Quem gosta desse carro, gosta de um carrinho quatro portas, a grade, é muito bonito o carro, Katia. Realmente. Agora, vamos lembrar que todo o estoque a gente pode conferir no site. www.upveículos.com.br ou www.clickarseminovos.com.br. Já vamos para mais oferta? New Fit, esse é um New Fit automático, LX 2009, tá? O New Fit é um carro completo também, tem tudo, é um carro muito bonito, sai muito, tá? Completasso. Pequena entrada, mais 48 parcelinhas de R$ 799,00. O New Fit não dispensa comentários, é um carro espetacular, a saída dele é muito grande, a procura é muito grande por ele. E eu estou conferindo, ele está conservadíssimo, impressionante. Todos os nossos carros, Katia, a gente faz questão de só colocar para dentro, carro que não é de leilão, carro que não tem já se remarcado, pegou enchente, só que não entra na loja, só carrinho de qualidade. Vamos para esse Agile aqui? Vamos lá. É um Agile LTZ, o LTZ também é o top de linha, 2010 completo. Ar, direção, vidro e trava, inclusive airbag e ABS. Show! Preço médio desse carro, R$ 33.000,00, vou fazer ele, sabe por quê? Quanto? Pelo quê, essa semana? R$ 28.490,00. Você está brincando, quanto? R$ 28.490,00, a média dele é R$ 33,00. O Agile é um LTZ, é o top, carro que dispensa comentários também, muito moderno, carro novo da GM, muito legal, tem saído muito também. Está maravilhoso, já vamos para a próxima? Vamos fechar, Siena EL 2010 completo, o Siena completo por um preço espetacular, olha a parcelinha, pequena entrada, mais 48 parcelas de R$ 559,00, porta-mala grande, você que tem família, tem criança, carro quatro portas, sedã, 2010 completíssimo, ar, direção, vidro e trava, conjunto elétrico, tem tudo, muito, muito, muito bonito o carro, Cátia. A cor está bonita também, vindo, hein? Cor muito bonita, parcelinhas de R$ 559,00, é espetacular, né? Lembrando que a entrada pode ser o seu veículo usado. Pode ser o seu veículo usado, a gente parcela em três vezes no cartão, vamos tentar facilitar o máximo possível, venha conhecer a gente, Rua da Abolição, 406 da Ponte Preta, venha conhecer a loja, a loja agora dobrou de tamanho, carros maravilhosos para você, vem para cá, tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso aí, vamos no telefone? R$ 2512-6565, 019-2512-6565, e-mail, contato, arroba upveículos.com.br, ou então, Rua da Abolição, 406 da Ponte Preta, venha para cá, você não vai se arrepender, venha conhecer a gente. Upveículos. 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 Upveículos.